Voltou o tolinho de sempre, arrasou amigo! Valeu meninas! Olha, a gente faz a nossa ronda agora, soltando pra vocês o LED. Polícia divulga imagens de assalto a ônibus do Transcall. Três bandidos invadiram o coletivo e fizeram a limpa. Corrida é saúde! No ronda de hoje você vai ver exemplos de superação. Pessoas que perderam peso correndo atrás do prejuízo. Ronda Geral dessa quinta começou, vem com a gente! Ronda Geral. Oferecimento Carrefour. Faz na sua, faz Carrefour. Boa tarde, Espírito Santo! Agora sim, um boa tarde, bem-vindo! Como sempre, começando mais uma ronda hoje, com o Make Diva hoje. E a gente vai ter muita coisa pra rolar no nosso programa. Daqui a pouco vocês vão entrar no pique correndo com a gente. Mas antes, os BOs do dia. Vamos lá, com flagrante! Já de um assalto dentro do ônibus do Transcall, gente. Três bandidos entraram no coletivo e roubaram o dinheiro do caixa e também dos passageiros. A polícia que divulgou e pede ajuda pra localizar os bandidos que podem aí estar cometendo outros crimes que a gente já tá cansado de ver. Vamos identificar o sujeito? Rodou! O vídeo divulgado pela polícia mostra o assalto ao ônibus que faz a linha 703, que liga os bairros Porto Belo à terminal de Itacibá, em Cariacica. Três criminosos aparecem na gravação. Um deles pula a roleta e vai para o fundo do coletivo. Um outro bandido, este de boné, está armado e anuncia o crime. Enquanto isso, o comparsa de camisa vermelha recolhe o dinheiro do caixa. A todo momento, os dois fazem ameaças. E o cobrador, que parece estar assustado, apenas levanta as mãos. Este outro bandido, que aparece nas imagens, foi o responsável por roubar os passageiros. Pelo menos 10 pessoas tiveram os celulares levados. A polícia pede ajuda à população para localizar os criminosos. Denúncias podem ser feitas pelo 181. Deu para ver a cara legal, né, gente? Essa molecada que não tem nada a perder, desses menores ou semi-maiores, né? Esses moleques que acabam de ganhar a maioridade, mas que estão assombrando aí. São jovens. Deu para identificar. Tem um de camisa vermelha, tem um de camisa preta, que está segurando a arma, ó. Faz até mira. Você vê que ele já tem intimidade com a coisa. Aí você fica imaginando, até fiquei assim, gente, se tivesse aquela catraca aqui, grande já, que ele ficou pulando. Mas o cara está com a arma. Não vai adiantar nada. Ele vai fazer o terror, porque vai entrar pela porta da frente, pela porta dos fundos e vai continuar fazendo essa abordagem. Deu para reparar a cara deles? Eu acho que é uma imagem bacana. Eu sempre falo aqui que tem que divulgar essas imagens aí de assalto centro do ônibus. Porque só assim que a gente começa a botar para quebrar. Pensa só. Olha a cara deles. Dá para ver. O de camisa amarela, bonezinho para trás. Tem o de camisa preta, casaco aqui de preto e tem o de camisa vermelha. Tem muitos detalhes, elementos que você se conhece, é morador de perto, sabe que o cara é um tralha. Está com as... Fala, denuncia. 181 é o telefone. E não pensa duas vezes, porque um dia você vai estar no ônibus e ele pode fazer isso com você, com seu filho e com mais alguém, né? Bom, gente, casal foi preso ao transportar droga em bolsa de bebê, achando que ia de chavar. Foi não. Isso lá no sul do estado. A droga foi descoberta por policiais militares em Guaçuí. Os PMs, eles voltavam do trabalho e seguiam no mesmo ônibus em que esse casal estava aí. Os militares, gente, reconheceram o passageiro, que já é suspeito de vender droga em São José do Calçado. Ao abordar o casal, aí encontraram um quilo de maconha na bolsa do bebê de três meses. Nossa, os suspeitos foram levados para a delegacia de Guaçuí e o conselho de tutelar foi acionado. Estou com mais pena ainda dessa criança, porque esses pais aí, né, não tem já nenhuma consciência na mente e deixam uma criança, né? Nem por causa da droga em bolsa de bebê, porque isso aí, ó, esses drogados, esses nós traficantes já estão pra cura aqui. Agora, bota um filho no mundo pra terem pais desse naipe de exemplo e pra daqui a pouco tá aí, ó, na beira de uma adoção, né, que tomara que encontre uma família decente, porque tem muita gente querendo adotar, mas eu, na boa, não merece voltar pra uns pais como esse, a não ser que tenha uma recuperação 100%, o que vai levar tempo e aí é o prejuízo da vida, porque você vai perder tempo com droga, com tráfico, mas você vai perder a criação do seu filho, uma pessoa que saiu dentro de você, que você gerou, que era pra dar amor e que agora você tá jogando, né, pra própria sorte. E uma noite de ocupação lá dos prédios da UFIS, pois é, minha gente, foi marcada por tiro, porrada e bomba, sabe como é que é o lance? Gritos, invasões, agressão e até a nossa equipe de reportagem que tava ali cumprindo o seu papel, o dever de informar, foi alvo. Rodou. O processo de ocupação das dependências do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da UFIS foi marcado pelo clima tenso. De um lado, estavam alunos contrários à greve decretada por estudantes e professores da universidade. Isso aqui tá pra palhaçada, gente! Do outro, acadêmicos que chegaram para ter aula na noite desta quarta-feira e foram impedidos de entrar no bloco. Muitos relataram terem sido vítimas de agressões. A gente tava tentando invadir o prédio que é deles, que eles também tão invadindo, invadindo o nosso. Esse mesmo menino veio correndo por trás, chutou minha perna e eu caí no chão. Muita baderna, muita confusão, muita falta de respeito, falta de diálogo, falta de compreensão com os alunos que querem estudar. Alunos que participam da ocupação defendem o processo e negam as agressões. Eles alegam que as ocupações dos prédios da UFIS começaram na terça-feira e foi a forma encontrada para protestar a favor da educação. A gente tá contra toda essa PEC, 2-4-1 e agora 5-5, contra a reforma do ensino médio, contra esse governo de exceção que a gente tá vivendo. A confusão dos blocos do CCJE começou cedo. Durante a manhã de ontem, manifestantes e alunos contrários também entraram em confronto e o tumulto foi registrado por acadêmicos. Clima tenso que ganhou força ao longo do dia. Além dos alunos, professores também estiveram presentes e lutavam pela liberação do espaço para a retomada das aulas. O professor quer dar aula? Quero! Hoje é meu dia de dar aula e eu não posso dar aula porque pessoas de outro curso estão ocupando ali. Enquanto entrevistávamos o professor, tivemos nosso trabalho interrompido. Nossa equipe sofreu com o descontrole de parte dos manifestantes, que foi muito além dos costumeiros gritos contra a imprensa. A cobertura da manifestação acontecia de forma tranquila. Assim como o prego Bom Jornalismo, a nossa equipe já tinha ouvido representantes das duas partes, os contrários à ocupação e os favoráveis ao processo. Mas mesmo trabalhando com ética e seriedade, eu e o cinegrafista Francisco Abreu fomos alvos de um ataque. Nós recebemos uma chuva de areia, folhas e pedaços de pau. Um galho de madeira chegou a bater nas minhas costas. Assim que eu o virei, percebi que os agressores já tinham desaparecido. Foi nesse momento, então, que um suposto professor apareceu e tentou encendar e impedir o nosso trabalho. Nossa equipe não foi ferida fisicamente, mas a liberdade de imprensa foi ameaçada mais uma vez. Isso é você! Isso é o seu jornalismo! Isso é o seu jornalismo! O processo de ocupação promete continuar até que haja uma resposta efetiva do governo. Enquanto isso, nós vamos estar presentes, dando voz a todos os lados para que cada um possa defender o que acredita ser verdade. Censura jamais! Aliás, em que feio, né? Que zona! Mas eu fico pensando assim, será que o povo não percebe? Porque entre prós e contra, está todo mundo vítima do sistema. Aí você vê todos os alunos, professores, só que tem gente que é a favor, tem gente que é contra a reforma e um monte de situação aí do governo, porque está tenso, está caos. Agora, ficam brigando entre si dentro de uma faculdade, de uma universidade federal. Vai brigar lá na esfera do alto escalão, lá em Brasília, que é lá que saem todas as mudanças, as PECs da vida, a mudança do ensino médio e tudo mais que eles estão fazendo para o quê? Para depreciar a nossa educação? Porque ela já estava ruim. Vai ficar pior? Ah, porque vai tirar a educação física das escolas, isso agora já ensina o médio, não é nem a universidade. Então, só ampliando aqui a discussão. Aí você quer acabar com artes? Você quer acabar com coisas de base que dão um mínimo de reflexão para um aluno sair dali melhor. Fora o resto, né? Que já está sucateado. Na boa, cara. Eu já estudei pouco tempo, fiz seis meses só na UFES. Eu acho o seguinte, tem gente querendo entrar em greve, tem outro, mas que fica no final das contas que todo mundo sai no prejuízo e tem muito a desejar, tudo pichado, é muita maconha que rola a solta lá, vamos falar a verdade, vamos rasgar? Então, em vez de brigar por melhoria, por educação de verdade, ficam ali fazendo esse troço. Vai brigar com consciência, gente. Vocês têm educação, vocês têm discernimento, estudam para isso, sabem como funciona o trâmite, não vai ser impedindo a imprensa de trabalhar e nem um batendo no outro ali ou xingando, que vai resolver esse problema da educação que, ó, é muito mais profundo. E detalhe em relação a esse caso que a UFES informou, gente, que dois prédios já foram desocupados, mas outros 13 continuam tomados por manifestantes. E agora, tarde, a administração, ela se reúne com diretores de centros de ensino para buscar um posicionamento conjunto sobre as ocupações na universidade. Enfim, quer dormir lá na faculdade, como se fosse adiantar, eu dormiria lá em Brasília, ainda na mesa do presidente. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar de assunto, vamos rodar o nosso Cenas da Cidade. A vida não está fácil para ninguém, e para sobreviver, o homem, que é um ser criativo e maleável, faz o que pode. Seu Murilo, por exemplo, montou uma loja, se podemos dizer assim, ao ar livre, vende móveis, como sofás, e para um público bem específico, as crianças. Quem mais costuma comprar é os pessoal idoso, né, para comprar para os netos, né, para os netinhos. E os pais também, né, compram, encostam o carro e compram também para os filhos. Vende ainda utilidade doméstica, equipamento veicular. A tal loja, nada convencional, fica localizada em um dos semáforos do bairro de Fátima, na Serra. A gama de produtos é pouco variada, mas tem material esportivo, eletrônicos e econômico. Apesar de que ele lembra que esse item tem ficado encalhado ultimamente, o cofre. Ninguém está poupando, com certeza. Antes da crise você vendia mais? Antes da crise vendia uns 5, 6 todo dia, mas agora está custando vender um cada 15 dias. E olha lá ainda, com certeza. E desse jeito, faça chuva ou sol, ele garante que ganhe o suficiente para sustentar a família. Seu Murilo trocou a carteira assinada de ajudante de pedreiro pela loja ao ar livre e garante que não se arrepende. Eu trabalhava de ajudante de pedreiro, aí depois eu parei e saí fora de obra, aí eu me acostumei na rua e fiquei na rua mesmo. Você teve muita dificuldade de conseguir tirar o sustento da família no início? Foi bem mais fácil do que ajudante de pedreiro, ajudante de pedreiro você trabalha muito e ganha pouco. E assim ele vai sobrevivendo nas nossas cenas da cidade. Ô, Sr. Rodrigo, olha que bacana esse seu trabalho. Fiquei com pena agora do cofrinho, gente. Quando a gente era criança, né, era aquela coisa de ganhar um cofre de presente, a gente ficava numa felicidade. Papai e mamãe ensinavam a conter, né, o que é o dinheiro, você poupar para poder conseguir as coisas, hoje qualquer moeda a gente já está pagando a passagem, ou já está ali dando flanelinha, que entra no carro, enfim, já dá aquele, já vaza, já não para o dinheiro na mão, não. Mas, ó, tem bola para a garotada jogar e muita dedicação do seu trabalho, parabéns. E valeu aí por abrilhantar as nossas cenas da cidade. Agora vamos para a serra, porque teve um ajudante de cargas de 24 anos que foi esfaqueado pela mulher. Pois é, geralmente é o contrário, mas não. Esse aí, o marido, foi esfaqueado pela mulher depois de uma briga. E não foi a primeira vez que ele foi agredido, não. Vamos ver. No leve. A casa em que a vítima mora ficou aberta desde a tarde de ontem, quando o crime aconteceu. Não havia vestígios de sangue, mas a possível arma do crime ainda estava sobre a cama. O ajudante de carga e descarga de 24 anos foi agredido pela companheira dele. Até agora, o motivo pelo qual a mulher deu duas facadas na barriga do parceiro ainda é desconhecido. Logo após o fato, vizinhos ouviram gritos da vítima, que pedia por socorro. Ele estava pedindo socorro, pedindo para chamar a polícia, porque a mulher dele tinha dado uma facada nele. A gente fomos lá verificar e ele levantou a camisa e realmente tinha tomado a facada. A cena presenciada pelas testemunhas era a vítima agarrada à agressora. O auxiliar de carga e descarga conseguiu tomar a faca da companheira e a imobilizou até que perdeu as forças por completo e acabou desmaiando. Momento em que a suspeita aproveitou a oportunidade e fugiu. Ele estava segurando ela para a polícia chegar. Mandou a gente chamar a polícia, inclusive ela também pediu para chamar a polícia, porque eu acho que estava machucando ela, tentando segurar ela. Aí nós chamamos a polícia, a polícia demorou, ele desmaiou. Desmaiou com isso aí e ela fugiu. De acordo com testemunhas, o casal estava junto há cerca de dois anos e as brigas seriam uma constante entre eles. E ao que tudo indica, as agressões também. Até o início dessa semana, a vítima estava hospitalizada. O ajudante de carga e descarga teve cerca de 20% do corpo queimado, depois que a companheira jogou água quente sobre ele. O fato teria acontecido há menos de um mês. Ele ficou internado bastante dias aí. Deve ter o volto de segunda-feira, por aí, ou domingo, não sei. Ele teve alta. Aí aconteceu esse lance com ele agora. A casa em que os dois residem é de familiares da vítima. A polícia suspeita que após ter saído do hospital, a vítima tenha pedido que a mulher se retirasse de lá, dando início a mais uma confusão. Ficou uma assustada, realmente. Ficou uma assustada. O mesmo que eu falo para as mulheres, agora eu vou falar para os homens, porque agora, né, direitos iguais, o negócio está ficando tete a tete. Olha só, a gente vê muitas mulheres vítimas de violência doméstica, a gente sabe que isso é um dilema no Espírito Santo. Mas, agora tem os homens também, né, que estão sofrendo, não tem Lei Maria João, como não falam Lei João. E aí, gente, o que você faz? Seguinte, vai aceitar a mulher mandando, a mulher ali metendo fogo, água quente, facada na barriga, porque já não foi a primeira vez que isso aconteceu. Já tem um histórico de problema. Você vai aceitar ser capacho dos outros, independente do sexo, pode ser gênero, de nada. Você pode conviver com a pessoa, querendo estar com ela, bem, amor, troca. Não espera ser metade, não fala isso direto. Ah, que eu encontrei minha metade, ele me completa. Se você, se precisa de alguém para te completar e você não é inteiro, você é metade, já está errado, porque você já não tem o seu autoestima todo ali. Você está ali se dedicando só para alguém mudar, gente. Tem que somar. Todo mundo é completo? Beleza, junta, soma, faz parceria e vive feliz. Agora, não aceitar porque esse tipo é trágico e daí para pior. Daqui a pouco o senhor não vai perder a vida, o resultado dele agora está grave. Mudando de assunto, meu povo. Falando de coisa boa, olha como é que está lisinho, viu? Dá deus a esse celulite em até oito semanas com a ajuda do Imecap Celute. Veja só o depoimento de quem usa e comprova a eficácia do Imecap. Bom, eu sou uma mulher super vaidosa e a celulite sempre me incomodou. Eu morri de vergonha daqueles buraquinhos. Aí, outro dia, assistindo um programa de televisão, eu vi a propaganda do Imecap Celute. Falei, bom, vamos tentar, né? Corri na farmácia, comprei, tomei as cápsulas, passei o creme e eu vi um resultado muito bom em seis semanas. E eu vou continuar usando, porque eu quero melhorar ainda mais. Gosto desse antes e depois, né? Deu pra ver que funciona. Imecap Celute, gente! Imecap Celute é completo, é o único agir. E usa cápsulas e creme também. Tá aqui, ó. O creme, ele age nas celulites mais resistentes, diminuindo aquele aspecto de casca de laranja. Já as cápsulas, elas agem nas camadas mais profundas da pele. Aí vão fazer o quê? Quebrar as moléculas de gordura, eliminando assim as celulites. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecap Celute, como você pôde ver. Então, Imecap Celute, gente, tá vendo em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas brugarias Pacheco. E, ó, se te oferecerem um outro produto, não aceita não. Troque de farmácia, mas não troque de produto. É Imecap Celute, que tem garantia de qualidade. Dive com farma. É, Celute! Tchau, Celulite! E eu vou para o intervalo rapidão e a gente já volta para mostrar exemplos de superação. Pessoas que encontraram na corrida o fim do sedentarismo e, ó, perderam peso praticando esporte. Tem grupo de WhatsApp, vocês vão conhecer, já, já. De volta com Ronda Geral. E agora você vai ver que praticando esporte é possível, sim, gente, ter uma vida nova e bem melhor. E esse grupo que nós vamos mostrar é um exemplo de superação. São pessoas de várias idades, vários lugares aqui do nosso estado, que mesmo diante da rotina de trabalho, arrumam tempo para correr. Isso mesmo! E com a corrida, gente, eles perderam peso, ganharam autoestima, vida social, saúde, e trocam experiências de um grupo de WhatsApp. São os corredores de rua S, no LED. Corrida Tribuna Ruas da Cidade É, né, minha gente, quantas vezes a gente se sente sozinho, aí fica olhando um visual desses, aí fica, poxa, mas não tem o ânimo, aí fica se perdendo aqui no WhatsApp, né? Mas imagina só, você está perdendo tempo e saúde. Você pode pegar, reunir tudo isso com muita disposição e fazer da sua vida muito mais alegre. Unir, gente, redes sociais, saúde, corrida, entretenimento, diversão, igual esse grupo aqui, gente, essa galera corredores do Espírito Santo. Todo mundo se conheceu no WhatsApp e hoje vem pra cá correr pelos mais diversos caminhos e boas e gostosas histórias. Vamos conhecer? Esse é o Mikael, o administrador do grupo, né, Mikael? Isso. Como é que começou essa história? Começou de uma brincadeira. Começou há um ano e quatro meses atrás, no qual eu estava em casa e me deu um start. Eu vou criar um grupo de corrida, uma coisa que eu gosto e que eu associei à minha vida. Eu criei um grupo conhecendo três pessoas e um foi indicando o outro, foi indicando o outro e acabou que hoje é um sucesso, é uma maravilha. São hoje quase 250 pessoas que fazem parte do grupo, né? Isso. Cada um com a sua história de superação, cada um com a sua forma de viver, cada um com o seu trabalho, cada um com a sua fonte de vida, porém não deixa de colocar um tênis e sair se divertindo. Você tem uma história muito bonita de superação? Com certeza. Foram 32 quilos a menos, sem nenhum tipo de remédio. Foram em dez meses, uma coisa muito saudável. Você, pelo que eu já estava apurando aqui também, tem uma história de superação. Emagreceu quantos quilos? 30 quilos. Quando eu comecei a fazer atividade física eu tinha 120 quilos. Hoje eu me encontro com 90 quilos, participando de corrida e atividade física na academia e alimentação saudável. Agora, te dê algum estalo? Por que você resolveu fazer parte desse grupo? Eu resolvi fazer parte porque eu descobri que eu estava com um princípio de pré-diabético. Então, quer dizer, a médica falou, se eu não mudasse a minha vida eu poderia até morrer com isso. Então, graças a Deus conheci esse grupo maravilhoso, de pessoas maravilhosas e graças a Deus estou muito bem hoje. E você, eu estou observando, gente, ela está com a cabisa da primeira corrida da tribuna. Eu já estou com a nova, tá? Eu vim com a primeira porque foi marcante essa corrida para mim, foi em 2013, foi o ano que eu comecei a correr e essa corrida foi um dia antes, aliás, um dia depois do meu aniversário, foi dia 10 de novembro de 2013, então para mim foi uma corrida marcante. O Elcimar tinha sofrido de obesidade. É, eu estava levando uma vida muito sedentária, com sobrepeso já, com 120 quilos que eu estava chegando, então colesterol alto, pressão alta, então o que eu tive que fazer? Começar a participar de alguma atividade física. E eu escolhi a corrida, que é muito salutável você participar da corrida, principalmente da equipe maravilhosa que a gente tem aqui. E com isso eu perdi 42 quilos em dois anos, entendeu? Nossa, em dois anos, 42 quilos. 42 quilos. É assim, eu indico para todo mundo, né? Você quer perder peso, é participar da nossa equipe aqui, corredores de rua, entendeu? Mulheres, seguinte, alguma de vocês aqui entrou no grupo pensando naquele momento assim, pô, estou sozinha, estou solteira, quero arrumar alguém, conhecer outras pessoas? Tem, não, eu já sou casada, mas a minha amiga aqui está à procura ainda. Está mesmo? Então, esse ano foi ano de superação, inclusive, do divórcio, né? Então, separou, B.O.? Aí foi ótimo, emagreci, estou aí, é disponível. Volta por cima, autoestima. Autoestima, outro estilo, toda boa, recuperada depois de 15 quilos que eu perdi. Perdeu depois do divórcio? Depois do divórcio. Quer dizer, deu uma repaginada na vida, começou do zero. Total, total, virei corredora no coração, na mente, na alma e estou aí, corredores, estou aí. Mas agora o que é? Agora estou escolhendo só se for corredor, entendeu? Não é qualquer um, mas não, tem que ser atleta agora, entendeu? Escolheu. E você tem quantos anos? Você vai ver quem é essa aqui, é a Fabiola, a Fabiola. Tenho com toda felicidade, eu falo que eu tenho 4.6. Rapaz, eu ia dar menos, sem brincadeira. Que bom, que bom. 4.6, estou muito feliz, a corrida foi um presente na minha vida. Fiz grandes amigos, minhas taxas estavam tudo altas, tudo, tudo. Súcaro, Lesterol? Tudo, tudo, tudo. Agora o cardio falou bem assim, vai para a maratona, vai correr, vai correr. E quanto que você aguenta? Hoje eu não corri 200 metros, ficava com a língua lá do lado de fora. Hoje eu estou correndo, já corri 30 quilômetros. Você também corre há quanto tempo? Eu corro há um ano. Também botava meio palmo para fora e agora aguenta? Botava, agora eu aguento. Dá para chegar a 20. O que mudou na sua vida? Não, muda tudo. Respiração, você tem mais disposição. 4 horas da manhã já é dia para você, entendeu? Então você não fica na cama mais. Para correr, se for 3 horas da manhã, todo mundo sai. Joyce, você que é casada. Maridão não vem para a corrida, não? Marido corre também, só que torcer o pé está em casa. Mas corre também, dá total apoio. Acho que casal que treina junto, permanece junto, tem um apoio ao outro. Sempre, unido sempre, em tudo. Me dá muito apoio ele. Quem começou primeiro? Eu, eu comecei e depois eu levei ele. Mas ele é mais focado ainda do que eu. Ele é ótimo. Gente, tem o Amilcar também, 56 anos, que quando começou a correr tinha 112 quilos. Hoje está nesse porte atlético. Isso, isso. 112 quilos, comecei na corrida e hoje estou com 80. Entendeu? Graças a esse esporte maravilhoso que é a corrida. A pressão alta me apresentou a corrida. Eu tinha uma pressão quase chegando a 19. E aí eu procurei o médico, o médico me orientou a tomar remédio. Eu falei, não, eu vou começar a correr. E comecei a correr e larguei o remédio e hoje estou aqui. Tá? 56 anos, sem remédio e correndo à vontade. São Rafael, gente, perdeu 10 quilos também. Mudou a tua vida, né? Com certeza. Já tem mais ou menos um ano e três meses que eu estou correndo. E nesse período aí foram grandes superações. Eu me via um pouco sedentário, sem atividade física nenhuma. E devido a muitos estudos eu não estava conseguindo conciliar. Mas depois eu descobri que o meu happy hour mesmo é a corrida. Quando eu comecei a correr, eu também perdi 8 quilos, né? E além de perder esses quilos, isso me motivou cada vez mais. Olha, não vivo sem correr. Se amanhã eu não correr, eu fico triste. Vicia. Vicia, muito. Já estou na intimidade aqui. Então, Mica, quem quiser pode participar do grupo de vocês. WhatsApp, Facebook? Com certeza. Nosso grupo é um grupo que sempre cabe mais um. A gente está aqui disposto a estar ajudando. No Facebook é só nos procurar Corredores de Rua ES. E hoje vocês se reuniram aqui, nada mais nada menos, para que correr. Quantos? Hoje nós vamos treinar 20 km, pegando aqui a Vitória, pegando a Ilha do Boi, se divertindo e fazendo o que a gente mais gosta. Eu vou participar de um treino intensivo aqui na praia, que esse vai lascar meu couro para aguentar lá para domingo na tribuna. Tu vai também para a tribuna, né? Sim, show de bola. Estamos na tribuna e vamos brincar lá. A gente se encontra. Partiu. Vamos começar os treinos. Que massa, gente! Que energia! Que vibe! Que eu acho que se você levantar da cadeira do sofá, te ver ali lavando a louça, para tudo e faz o seguinte, posso começar hoje mesmo. Você não vai correr 20 km de cara, mas você pode começar andando, dando um trotezinho, dar uma acelerada, volta, enfim, isso tudo faz parte do processo. Agora eu vou contar um babado aqui legal para vocês, tá? A Joyce, que é a casada da história, os solteiros se divertem porque conhecem um monte de gente. E é vida social, amizade, não é só para namoro, essas coisas não. Mas, gente, melhora até o babado em casa, tá? Vamos falar a verdade, porque o coração vai aguentar mais e eu acho que você vai fluir até no amor. Vai estar mais bem disposto, né? Bem humorado, porque eu acho que a corrida, gente, como o Mika falou, é diversão. Então, você sente a energia e deixa fluir. E detalhe, eu entrei no grupo, já faço parte. Quem quiser, só procurar ali no Facebook e no Instagram também, Corredores de Rua ES. Inclusive, a galera está ao vivo, fazendo um live agora no Facebook aqui do Jornal. Obrigada. Um beijo para todos vocês. E só lembrando que o Rafa, gente, o Rafa Souza, pediu para mandar um beijão para a mãe dele, André Alves, tá? Está mandado um beijo. Valeu, Marco Antônio, todos vocês. E agora, vou dar um recado para vocês. Vocês conhecem esse aqui dos seus cabelos? Que estão caindo, estão quebradiços, estão fracos, estão sem vida? Então, comece hoje mesmo a tomar o Imecap Ré. Veja só por quê. Meu cabelo estava fraco, sem brilho, caindo muito. E um dia, conversando com uma amiga, ela me indicou o Imecap Ré. Foi numa farmácia, comprei e comecei a tomar. E fui sentindo que meu cabelo foi crescendo com muito mais volume, brilho. E as quedas acabaram. Estou muito satisfeita com o produto. Viu só, gente? O Imecap Ré, ele funciona mesmo? Porque com apenas uma cápsula ao dia do Imecap Ré, os seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos e saudáveis. Está aqui para vocês. Olha, mas se você é aquela pessoa que sofre com uma queda de cabelo em excesso, aí, gente, eu recomendo o Imecap Ré. É queda intensa, porque vai combinar as cápsulas e também o shampoo e o creme. Pois é, eles vão fazer, gente, o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo naqueles casos mais graves, sabia? Então, estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecap Ré, que é da intensa, em 83% dos casos. Linha Imecap Ré, gente, a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas lugarias Pacheco. Mas se te oferecerem um outro produto, ah, não aceita não. Troque de farmácia, mais um troque de produto. Ó, eu estou no pique da corrida, gente, amanhã tem mais. E ó, mas calma que não acabou não. Eu vou para o intervalo e volto com o nosso Facebook, tá já. Estamos de volta e vamos direto para o nosso Facebook, ponto com, barra Ronda Geral. Vem, vem comigo, vamos ler os posts. Agora, a Luísa da Mata, boa tarde, Débora, sua linda, obrigada. Estamos ligadinhas no Ronda, um grande beijo para você e um outro para você. Nossa, a Luísa é um bebezinho lindo, gente. Que fofo. Eu acho que a Luísa é a grande, né, que está com a nenenzinha. Ai, que fofa, gente. Curte aí, Vinícius, valeu, coração para vocês. Amei, ó, Patinandi, boa tarde, Débora. Manda um beijo para a minha filhota Ketalyn. Ketalyn, é isso? Que gracinha. Ó, papai deve ser correndo também na corrida. Tá todo mundo, não sei, é um esporte, tá na vibe. Beijo para você. Eu ia falar, bora, ia falar, bora, bora correr também. Tiago agora da Maceno. A princesa Ágata Valentina, ela está ligada no Ronda Geral. Um abraço, Débora. Gente, eu acho legal, Tiago, os bebezinhos. Tu fica assistindo o Ronda, gente, aqui, a tia doida falando, né? Adorei. Super curti. E aí, nós temos, ó, eu quero mandar um beijo para o locutor da Tribuna M. Adriano Dutra falou que não ia mandar beijo, estou mandando. E para a entrevistada dele de toda quinta, que é a Cássia Rodrigues, que, aliás, é minha psicanalista, eu faço um curso de psicanálise com ela lá no Instituto da Cássia Rodrigues, no Bairro República. E, ó, eu e Braguinha, na verdade, e quero agradecer as meninas da Contém o Grama, da Praia do Campo. Toda quinta eu estou lá, são super fofas. Renatinha, Edileia, olha a minha make diva. Pois é, alto astral, porque fim de semana está aí, eu preciso das dicas. E seguem lá no Instagram, que também tem as dicas lá, que vocês curtem meus bastidores de curso de automaquiagem e tudo mais. Tá bom? Um beijo, gente, valeu. Amanhã tem corrida e vocês vão saber tudo o que eu fiz para ficar na magreza. Beijos, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho